Itamaraty, Itamaraty, o Jamaica, o comando papai, e a gente vai voltar, e quando a gente voltar, nação roxinha vai matar a saudade porque lá vem! O som da galera, Mega, e a pancada, Itamaraty, e a pancada linda, segura que a live tá tremendo o DJ! Mega, Itamaraty, Itamaraty, Mega, Itamaraty, agora que a qualidade, a sequência, é a Mega! Chorão! Vem com o Mega, vem com o Mega! Mega, Itamaraty, Itamaraty, tá lindo, tá lindo! Alô, Alô, da Criarte, tá ligado com a gente, tá no clima, que sequência é essa? Pra cima! O Jamaica, ligadinho! Mega, Itamaraty, Itamaraty, Mega, Itamaraty, Itamaraty! Live Solidária, a live da União, porque juntos somos mais! Vem comigo, amigo! E a nação, e a nação roxinha no clima aí, DJ! Esse é muito lindo, vambora, DJ! Segura o imbalo que lá vem mais um!